Hoje eu vou falar pra você que, assim, tem dificuldade de tocar algumas músicas, né? Como que você consegue tocar qualquer música em qualquer tom, tá? Principalmente músicas mais populares, as músicas da sua igreja. Às vezes você consegue as partituras da música e você vai olhar lá e tem dois memores. Aí você já olha assim já... caraca, ferrou, né? Tá acostumado a sempre tocar as músicas com um sustenido, no máximo dois sustenidos. Então o que você tem que fazer pra você conseguir tocar qualquer música com muito mais tranquilidade, tá legal? Se você quiser saber sobre isso, fique comigo até o final que você vai descobrir. Beleza! Olá, alunos de violino! Sejam muito bem-vindos a esse canal, Clube do Violino. Aqui quem fala é o professor Fabrício Martins, eu que sou o desenvolvedor desse canal e também o professor da escoladeviolino.clube, tá? Se você quiser saber mais detalhes, entra aí no link que tem abaixo. Isso é um curso bem do zero, bem do básico, 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 tá? Pra você tocar realmente tendo um direcionamento correto, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá à nossa aula de hoje. Qual a nossa dificuldade de tocar quando tem muitos sustenidos ou quando tem muitos bemóis, tá? Nossa dificuldade nada mais é porque a gente não está acostumado a tocar naquele tom, tá? Quando a gente não está acostumado a fazer uma coisa de um jeito diferente, quando surge esse jeito diferente de fazer aquilo, independente do que seja, seja tocar violino, seja fazer alguma outra coisa na sua vida, meio que apavora e a gente não consegue fazer, né? A musculatura do nosso corpo não está acostumada com aquele tipo de dedilhado. Então, a gente realmente vai traduar, a gente vai tentar fazer. O nosso cérebro pode até entender onde tem que ficar os dedos, mas o corpo não responde porque ele não está acostumado a fazer aquele tipo de movimento, beleza? E pra isso que a gente estuda o quê? Escala, meus amores! É isso mesmo! A escala, ela vai fazer com que o seu corpo acostume com aquele padrão de digitação ali e quando você olha uma partitura, cara, pode ter um cassetel de bemol lá que você vai tocar com muito mais tranquilidade, beleza? A escala é um estudo que todo violinista faz, todo guitarrista faz, todo pianista faz, tá? Porque é um estudo meio que mecânico ali mesmo pra... E principalmente a gente do violino, a gente estuda, né? Pra essa mecânica funcionar bem, mas a gente estuda também pra afinação, né? O nosso instrumento é um instrumento não temperado. Então, se você colocar a força um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra direita, ele já desafina. Então, assim, estude bastante escalas, escalas em todas as tonalidades, tá? Você pode, com as escalas de sol, pode estudar em uma oitava, que é indo de sol a sol, né? E depois em duas oitavas, que é indo de sol até sol. Depois indo desse sol até o outro sol. Beleza? E aí, estudando a escala de sol, depois você estuda a escala de lá, né? E aí, sucessivamente, a gente tende a querer, normalmente, a estudar o que a gente mais gosta ou o que a gente tem mais facilidade de fazer. Só que se a gente sempre ficar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ficar bom só naquelas mesmas coisas. Quando vier uma outra música totalmente diferente do que aquilo que a gente tá acostumado a fazer, a gente não vai conseguir tocar, a gente vai travar. Lição pra casa, então, hein? A tonalidade que você mais tem dificuldade, por exemplo, ah, com dois bemóis, você vai procurar a escala que tem dois bemóis, vai fazer uma pesquisazinha aí, depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre as escalas, tá bom? E aí vai estudar aquela escala que tem esses dois bemóis. Ah, eu tenho a dificuldade que tem dois sustenidos. Então, vai lá, procura aí a escala que tem, a escalinha que tem dois sustenidos, e aí você vai estudar essa escala específica. Existem muitos materiais e muitos métodos, eu vou procurar algum método e vou deixar também aqui na descrição. Ou então, me chamem no WhatsApp que eu mando pra vocês uma apostila aí com bastante exercício, com bastante escalas, tá legal? E aí, numa próxima aula, eu explico e esmiúço cada escalinha dessas, em todas as tonalidades. Então, vem comigo, curte esse vídeo se você gostou, compartilha, manda pros seus amigos, que vamos fazer essa corrente ficar mais forte, pra que eu possa também ter mais motivação aí, pra gravar mais vídeos pra vocês, beleza? Então, por hoje é isso, até mais e vamos estudar. Vambora!